Bom pessoal do kart motor, eu estou aqui com o Thuyo Leist, Gianluca Petekoff, os dois correram junto de kart quando eram pequenininhos, cadete, júnior menor, fizeram carreiras semelhantes, o Thuyo foi para os Estados Unidos, o Gianluca Europa, os dois de Fórmula, e agora se encontraram aqui para andar na Stock Car, Stock Car Pro Series, o Gianluca estreando no turismo e o Thuyo já está no terceiro ano de Stock Light. Fala para mim Gianluca, como aconteceu esse encontro dessa dupla? Foi um convite de última hora da equipe full time para fazer parte desse carro da Toyota Gazoo Race na primeira etapa da Stock Car aqui, é um convite muito especial, minha estreia não só na Stock Car, mas em carros de turismo também, é uma primeira experiência, então muita coisa diferente, muita coisa para se adaptar, e aí quando comentaram o nome do Thuyo para ser minha dupla nessa corrida, não podia ser melhor, a gente corria de kart desde que a gente tinha 7 anos, então poder ter não só um competidor aqui, mas um amigo de longa data aí foi especial, claro, com ele eu vou aprendendo muito, a gente vai se ajudando nesse fim de semana, vamos ver as corridas hoje. Legal, e o Thuyo já está no terceiro, vai começar o terceiro ano de Stock Light, realizando também um sonho, né, de poder andar de Stock Car e reencontrar o Gianluca, né, que bateram roda no kart. É isso aí, muito feliz pela oportunidade que o Maurício da full time deu a mim e foi o Gian, acho que obviamente todo piloto que está na Stock Series hoje em dia, que é a antiga Stock Light, sonha em chegar aqui, então super feliz pela oportunidade e mais feliz ainda de estar dividindo o carro com o Gianluca, que é um cara que cresceu comigo desde a Mirim, então a gente correu o Mirim cadente até a graduada, então super feliz de poder reencontrar um amigo de longa data e poder dividir o carro com ele, então hoje duas corridas, ele faz a primeira, eu faço a segunda, vamos para cima e conquistar bons pontos para o carro da Toyota.